Oi, pessoal! Meu nome é Tamiris Rodrigues e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai dar banho nos nossos meninos. Nós temos dois cães, o Zeus e o Thor, e assim, eu vou dar banho neles hoje aqui em casa, porque já já começa aquele frio mesmo, né? Então, eu vou dar banho neles de uma vez. Você pode estar perguntando por que você não leva no pet shop? A minha cidade é pequena e não tem tantos pet shops assim. O dia que eu levei o Thor e ele voltou com uma alergia muito forte na pele, né? No pelo. Então, assim, eu decidi que eu não vou levar mais aqui e eu vou dar banho em casa. Eu decidi dar banho em casa. Então, nós vamos esquentar uma aguinha ali. Eu vou esperar um pouquinho o sol ficar mais forte, porque eu vi que a partir de manhã ele vai começar a esfriar muito. Então, já vou dar um banhozinho neles, vou esquentar a água ali pra dar banho neles. Vamos deixar eles limpinhos, né? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu joinha e compartilhe. E vem com a gente! Se inscreva no canal, deixe seu joinha e se inscreva no canal, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e se inscreva no canal, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e se inscreva no canal, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e se inscreva no canal, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e se inscreva no canal.